Excelente pergunta sobre a idade do paciente. Será que existe uma idade corte para realizar a cirurgia de DBS? Bom, nós sempre temos que respeitar os critérios de inclusão e de exclusão. E nós sabemos que a idade, normalmente por volta de 70, 75 anos, pode sim ser um critério de exclusão, mas não é uma exclusão absoluta. Nós sempre temos que avaliar os pacientes à sua integridade, a fazer um teste neuropsicológico, avaliar as condições físicas desse paciente. E por que talvez seria um critério de exclusão? Porque, como eu falei, pacientes mais idosos tendem a ter um déficit cognitivo leve, tendem a ter outras comorbidades que muitas vezes podem prejudicar ou levar o paciente a ter um risco cirúrgico ou uma complicação maior pós-cirúrgica. Mas sempre temos que avaliar o paciente pré a cirurgia de DBS, na sua integridade e realmente avaliar de uma maneira individualizada. Então, a idade não é um critério de exclusão e sim as condições do paciente. Obrigado. 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 Obrigado.